Quando a pessoa puxa o cabelo, assim, alguma situação que puxa o cabelo, primeiro que se eu puxar, vai andar o cabelo, ela tem que primeiro dominar minha mão de apoio pra que não tenha impacto nessa puxada e segurar o outro braço porque é dois contra um. Quando a pessoa puxar, o primeiro passo antes dela me atacar é acompanhar esse movimento, ela não deixa eu puxar. E agora ela vai avançar pra ela da frente, envolver o cotovelo travando com o corpo. Vai devagar. E aqui, só tem mais força, ela dá uma presença. Dá uma chave de múmulo.